São dezenas de modelos de motocicletas para a exposição ao público no Espaço Alternativo de Porto Velho. Esse é o Moto Churras, mistura de paixão por motocicleta com churrasco. Vamos conferir de perto como foi essa exposição, essa festa toda. E essa é uma trajetória que iniciou em 2011 através dos clubes dos bandoleiros e que vai passar mais detalhes comigo. Olha só, eu estou aqui com o presidente, o vice-presidente do clube, eu estou aqui com o Xande. Xande, afinal, como é que iniciou essa trajetória para montar o clube somente por apaixonados por motocicleta? Um dos detalhes, né? Ser apaixonado por motocicleta. Aí juntou o fundador-presidente, que é o Eric Veio, e o Cancão Silvano. Eu era membro na época. E eles resolveram sair do clube e eu continuei, dei continuidade ao clube. Chamei o Fred Villar, que é o coroa, que é o meu vice-presidente. E hoje a gente teve essa ideia de juntar os clubes, junto com os carros antigos, né? Fazer um churrasco, arrecadação de alimento para a gente fazer doação para alguma entidade. Nesses eventos são motocicletas bem exóticas, né? São fora daquele convencional. É um dos pré-requisitos também? Sim, tem vários estilos, né? Tem a esportiva, tem as big train, tem as custom. E aqui não tem... você pode curtir, trazer seus amigos, não tem discriminação de cilindrada. É chegar e participar. Marcio, por que a empresa acaba embarcando também nesses eventos que envolvem o clube de motociclistas? Olha, além da gente ser apaixonado por motocicleta, a gente tenta também proporcionar o entretenimento, a diversão. E mostrar à população que é um esporte gostoso, adrenalina, vento no rosto. Então a Honda sempre está presente nos melhores eventos de motocicleta. Não seria diferente aqui em Porto Velho, a Roda 1 Motos. A gente está participando, contribuindo e fazendo com que aconteça esse momento em Porto Velho. Porto Velho